O colega da USP, um cara brilhante no trato da palavra, na época da ditadura ele foi ministro de tudo, agricultura, planejamento. Bom, e quando ele era ministro da Fazenda, teve um ano em que o PIB per capita caiu, foi baixo. Aí a repórter, ministro, como é que o senhor vai fazer para aumentar o PIB per capita o ano que vem? Minha filha, eu só conheço duas maneiras de aumentar uma fração. Ou eu aumento o numerador ou diminuo o denominador. O numerador eu não consigo aumentar. Ficou encarando a moça. Ela levou uns 30 segundos para cair a ficha. A hora que caiu, ela virou as costas e foi embora. Isso é cortar o mal pela raiz. Vamos pedir para o WWF, é uma instituição aí que mede quantos planetas precisam e tal. Bom, o planeta hoje tem capacidade de aguentar quantos bilhões de gente. Então, aí está resolvido o problema. Bom, insisto, mas para justificar por que eu homenagei a maior nação do planeta, através do Corinthians. Não é que são os corintianos que devem, não. Faz um corte, vai de todo o torcedor. Claro que vai morrer mais corintiano, porque estatisticamente é maior. Antes do que o Alex. Concluindo. Nessa parte nós chegamos à busca, melhoria de qualidade de vida. Associada ao desenvolvimento tecnológico, chegou a esse paradoxo. Levou a uma deterioração do meio ambiente. E esta deterioração do meio ambiente. Não tem no dicionário, por isso que eu pus entre aspas. Ela está estranhando, porque ela se afastou do Brasil há algum tempo, mas a gente cria. Esta deterioração do meio ambiente é quem começou a incomodar. Enquanto não incomodava, enquanto não prejudicava a qualidade, estava numa boa. Meados do século passado, não, vamos produzir, produzir. Bom, temos que pensar nisto. Por outro lado, o enfoque da sustentabilidade barra do desenvolvimento sustentado. Tem os autores bacanas, tem que ser ambientalmente correto, economicamente viável, socialmente justo. Se vocês forem ver uma palestra de um desses bacanas sobre sustentabilidade, o primeiro slide é esse. A sustentabilidade está baseada em três pilares. Social, ambiental e por não. Concordo. Segundo slide, eu concordo. Segundo slide, dois pilares já. E por que? Que eu concordo e por que é verdade. Porque a essência do problema da sustentabilidade, eu insisto, é o consumo do recurso natural, que é o pilar ambiental. Então, este consumo, este caminho do recurso natural ao produto, a satisfação da necessidade, ele tem que ser feito economicamente, socialmente, mas ele é a essência. Se ele não existisse o consumo, nós não teríamos os outros pilares. Então, esse segundo pilar, fica uma perna só. Concordo com o segundo slide. Eu não concordo com o terceiro slide, que é esse aí. Vende-se hoje, para a sociedade, tem muitos setores que vendem, que o problema ambiental é carbono. É emissão de carbono. Não. Isto eu não aceito. Tem muita água rolando por baixo dessa ponte. Tem muito agente tóxico. Tem muito resíduo sólido. E por aí afora. Então, de novo, um alerta para a gente cuidar para que a coisa não degringole. Em suma, acho que todos concordam que sustentabilidade e desenvolvimento sustentável ou desenvolvimento, seja sinônimo ou não seja, chegaram para ficar. Estão consolidadamente inseridas na sociedade globalizada hoje. Então, para gerenciar esta situação, gerenciar qualquer situação, é preciso medir. Para gerenciar a sustentabilidade, nós precisamos medir. E daí a gente justifica uma parte do título. Opa! Do título. Neste bate-papo, chegamos aos indicadores de sustentabilidade que vieram porque, a partir da consolidação destes conceitos, obrigatoriamente mudou a forma da sociedade avaliar o desempenho das economias ou o que quer que seja. Tradicionalmente, o desempenho das economias, qualquer recorte que seja, era PIB, PNB, tudo medido em cifrão. Ora, a partir da introdução desta variável, nós temos que medir com outra métrica. Bom, para gerenciar, a gente precisa definir o objetivo de indicadores para fazer tudo isto. Estes indicadores, eles têm que ser para as diferentes economias. A gente tem que engolir essa expressão economia porque, quer queiramos, quer não, o mundo funciona azeitado pelo cifrão. Então, a gente chama a economia, o mercado. Não tenho a mínima ideia do que é. Obama espirrou, subiu a cotação do dólar. O mercado. Indicadores. Então, estes indicadores para diferentes sistemas. Países, regiões, organizações. E, olha, este ETC aqui é muito importante. Os produtos estão aí. Os indicadores de sustentabilidade, então, são parâmetros que avaliam em unidade, diferente de cifrão, as condições de sustentabilidade do sistema. Dentro da nossa proposta, a unidade destes parâmetros é consumo de recurso natural, que pode ser expressa de muitas maneiras. A maneira direta, tantos, não sei o quanto, de petróleo, não sei o quanto, como diversas outras. Nós vamos dar um passeio por aí. Claro, deixar bem claro os indicadores, eles devem contemplar os três pés. Hoje, a gente pode indexar os indicadores de sustentabilidade. O Azinho seria o indicador ambiental, que avalia o desempenho ambiental dos produtos. Tudo gira em torno dos produtos. O econômico, o social. E aquele que nos interessa, que é o indicador de sustentabilidade, que é uma função desses três. Com relação a isso, se vocês forem procurar, infelizmente, eu sou antigo, então, quando eu falo literatura, a gente pensa em material impresso. Mas, com o Google, sei lá o quê, existem muitos indicadores de sustentabilidade espalhados e propostos por aí. nenhum, e eu acho que nunca vai acontecer, de alguém desenvolver um indicador que meça simultaneamente, com a mesma régua, os três. Todos os que a gente conhece, eles medem separadamente os três, ou dois a dois, e por artimanhas aritméticas, associa e tira o indicador de sustentabilidade. Esse é um ponto que o indicador de sustentabilidade, dado o conceito do sistema de sustentabilidade, ele tem que contemplar o três. E a gente chama isto também indicadores de sustentabilidade. Aí precisa pôr a identificação de que tipo. Todo o consumo de recurso natural ocorre em função dos produtos. Portanto, todos os indicadores de sustentabilidade também podem ser medidos em função do consumo de produtos. Portanto, da nossa opinião, indicador de sustentabilidade é sinônimo, indicador de consumo de recursos naturais, pelos produtos, pelos, talvez seja inadequadamente aplicado, porque fala pelo produto, por isso que eu fiz a entrada, o produto não consome o recurso, mas a nossa proposta, todo o consumo de recursos naturais está associado a produto. Nós vamos falar do ambiental, que é mais a nossa praia. O ambiental, portanto, é um indicador que mede consumo de recurso natural e vamos introduzir este sinônimo, impacto ambiental. Na nossa opinião, essas expressões são sinônimas. Se a gente for procurar definição de impacto ambiental, até pela norma, não me lembro bem, mas uma das normas da família 14.000 começa, impacto ambiental é qualquer modificação do meio ambiente resultante de não sei o quê. Então, a norma define. Impacto ambiental é modificação do meio ambiente. Eu tenho uma certa restrição, pode ser uma coisa puramente semântica, mas, na minha opinião, a modificação do meio ambiente é que provoca os impactos. Me antecipando. Uma modificação do meio ambiente. Eu emiti tantos quilos de CO2 para uma dada camada da atmosfera. Então, eu modifiquei o meio ambiente. Modifiquei a concentração de CO2 naquela camada. Daí para frente, tem toda uma cascata de impactos ambientais decorrentes. Sei lá, vai aumentar a temperatura global, vai derreter a geleira, o nível de mar vai subir, o Rio de Janeiro vai desaparecer, parte da Argentina também, em compensação e por aí afora. Tá? Estou atravessado aqui. Bom. Então, impacto ambiental, mas também não vamos nos preocupar muito com isso. Eu estou pondo causa de impacto, interação homem e meio ambiente. Se a gente for pensar bem, os impactos ambientais, as causas dos impactos ambientais, podem ser causas naturais, uma erupção de um vulcão. Bom. Haja impacto ambiental. Mas, papai do céu. Estamos de uma amarrada. Então, vamos cuidar dos impactos provocados por nós. E como é que nós provocamos impacto? Interagindo com o meio ambiente. Lemão de Graves Música 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 Abertura